Por que você está abalado? Como foi lá no médico? Acho melhor não falarmos nisso agora. Vamos, desembocha. Ah, Maria, aconteceu uma tragédia. Estive no médico e ele disse que tenho que ser castrado. Castrado? Por quê? Peguei um tal de colesterol e o médico me disse com todas as letras que a única solução pra mim é cortar os ovos.